Graças a Deus está sendo bom para mim e para muitas pessoas que precisam, né? E é uma ajuda boa, porque muita gente precisa. O meu preciso, muita gente precisa, né? E já o dinheiro dessa sexta, nós já compramos para as coisas, pago um gás, pago uma luz, pago alguma coisa, né? Já melhora para a gente, né? Porque no momento eu estou com seis meses empregada, então está fazendo uma ajuda grande para mim. Quando você não tem parente na cidade, é meio complicado, né? Então todos estão me ajudando. Essa sexta básica é uma grande ajuda, né? Uma bênção de Deus, assim, uma maravilha, porque vem na hora bem-vinda. Como eu estou desempregada, agradeço a Deus por estar ajudando a nós, por botando o alimento na mesa. Então ela chega muito em boa hora. Eu agradeço a todos que contribuíram a ajudar essa sexta para dar para nós. E um dia que nós estivermos, nós vamos ajudar eles do mesmo jeito, né? As pessoas que precisam. Eu agradeço por essa pessoa que ajudou, né? Que eu tive essa sexta para nós. Agradeço muito, muito. Seja por favor bem-vinda. Então tudo que eu tenho para agradecer, não só a mim, a todos que recebem essa sexta básica também, né? Eu tenho que agradecer de bom coração. É na hora bem-vinda. Para mim é uma grande ajuda, em termos de alimentação, porque hoje o custo de vida está muito caro. Então já me serve muito uma sexta dessa. Eu gostaria de agradecer a Legenda Boa Vontade por ter feito essa sexta chegar até a mim, que é de grande ajuda. A jornada de solidariedade da LBV não para. Há uma hora de palmas, nossa equipe chegou também à cidade de Miracema. Eu agradeço muito. Vai me ajudar muito mesmo a essa sexta. Só mora eu e duas crianças. Uma bebê de um ano e quatro meses e um menino de 12 anos. E vai me ajudar bastante mesmo. Eu agradeço muito, viu? Cada um de vocês, viu? Eu agradeço de coração, cada um mesmo. Está sendo muito gratificante, porque isso já é uma ajuda bastante qualificativa na nossa vida. Essa ajuda dessa sexta que a gente recebe já dá para economizar bastante. E o dinheiro que a gente ia comprar alimentos, né? Já dá para a gente pagar uma conta. Eu agradeço também a Legião da Boa Vontade e todos os colaboradores que ajudaram para essa sexta chegar até mim. Essa LBV, né? Está trazendo essa sexta. É muito gratificante para as pessoas. E todos ficam felizes, né? Eu tenho uma criança aqui que é minha sobrinha, né? Que eu crio. E a alimentação é muito importante para as crianças, né? Que eles ficam mais felizes, alimentados. E ficam todos satisfeitos. Gostaria de agradecer o pessoal da LBV, né? Por essa ação que eles fazem. E que tudo de bom para nós, né? E muito obrigada por tudo. Legenda por Sônia Ruberti